Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Plano de Guedes é aprovar auxílio emergencial em três semanas Tá chegando, hein? Passando o carnaval, mais uma e a próxima será divulgado aí os lançamentos das parcelas do novo auxílio emergencial 2021 pelo ministro da economia e o presidente Jair Bolsonaro é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo parabéns, sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço, tudo de bom! gente, como vocês sabem teremos agora novas rodadas do novo auxílio emergencial podendo chegar a 4 parcelas no valor aí por exemplo, de 300, 250 reais pelo ministro da economia Paulo Guedes ele aí divulga então as informações sobre esta situação vamos à nota então plano de Guedes é aprovar o auxílio emergencial em 3 semanas estão previstas 3 parcelas do auxílio emergencial em março, abril e maio uma outra em junho vai depender da evolução da pandemia da Covid-19 garantido março, abril e maio 3 parcelas estão garantidos março, abril e maio podendo avançar para junho tudo dependendo da situação sobre a Covid-19 depois do consenso fechado entre os presidentes da Câmara do Senado e ministro o governo tentará aprovar a proposta que viabilizará o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial em 3 semanas esse é o prazo que a equipe econômica trabalha para aprovação do que o ministro da economia Paulo Guedes chama de novo marco fiscal que será composto pela inclusão na proposta de emenda constitucional PEC do pacto federativo de uma cláusula de calamidade pública uma espécie de PEC de orçamento de guerra semelhante à aprovação no ano passado isso permitirá retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais como o teto de despesas mas criaria condicionantes como medidas automáticas de contenção de gastos o alcance das medidas ainda está em discussão entre o ministro da economia e a área política devido à urgência para aprovação da PEC da guerra medidas mais duras poderão ficar para uma segunda PEC fiscal para ser votada até o final de julho na sexta-feira dia 12 de fevereiro após a reunião com Guedes que selou o acordo o presidente do senado Rodrigo Pacheco do DEM Minas Gerais disse que apresentaria ao colégio de líderes uma proposta do texto que para o governo deverá ser aprovado pelo congresso nacional até o início de março com isso a expectativa é que a primeira parcela do novo auxílio seja paga ainda no próximo mês outras duas parcelas pelo menos estão previstas em abril e maio e possivelmente outra em junho a depender da evolução da pandemia as parcelas deverão ser R$ 250 a um custo total de R$ 30 bilhões no ano passado o auxílio começou a ser pago em parcelas de R$ 600 depois reduzidas para R$ 300 Pacheco diz que é fundamental que haja uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo para fazer a flexibilização necessária a fim de viabilizar o auxílio emergencial no Brasil da forma como defende Guedes a equipe econômica do governo trabalha para incluir a PEC da guerra a criação da figura do estado de emergência fiscal pelo que o estado ou município que declarar a emergência com base em critérios definidos na proposta poder acionar medidas de contenção de gastos automaticamente por dois anos a PEC pode prever ainda que as mesmas práticas cobradas pelo Tribunal de Contas da União TCU seja praticadas pelos tribunais de contas estaduais e municipais uma luz agora clareia realmente o caminho dessa população que está necessitada precisando dessas parcelas do auxílio eu tenho certeza que três parcelas de 250 reais na qual não iriam dar nada agora 750 reais três parcelas de 250 reais totalizando 750 reais podendo até a quarta parcela até quatro parcelas ou seja 750 800 900 900 mil reais ou seja eles estão alegando que pode ser quatro parcelas de 250 totalizando mil reais isso ajudaria e muito essas pessoas essas famílias que hoje estão sem nada sabe o que é sem nada? zero não tem nada dependendo literalmente do auxílio e a partir de março segunda nota será pago a primeira parcela do auxílio para essa população mais carente mais necessitadas segundo as notas não serão mais 60 milhões de pessoas que estarão dentro desse novo auxílio mas uma metade dessa população irá conseguir chegar ao pilar aí de conseguir resgatar pelo menos esses valores de 250 reais na qual em até três semanas o Paulo Guedes o ministro da economia junto com o governo vai divulgar as datas das parcelas do auxílio e o processo de como deve ser feito pela Caixa Econômica Federal tudo isso daqui três semanas vai acontecer essa rodada essas informações vai chegar e nós iremos divulgar com vocês aí essas informações precisas junto a nota junto a imprensa tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dessas informações que agora é definitivo é oficial o governo vai pagar três parcelas podendo chegar a quatro parcelas de 250 reais aqui no canal cartões de crédito alta renda dentro do nosso quadro e agora Leandro aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto